Olá pessoal, um grande abraço. Olha, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Carpina, onde uma ocorrência acabou chamando bastante a atenção das pessoas que residem aqui na cidade de hoje. Quatro jovens, quatro adolescentes foram conduzidos aqui para a Delegacia da Cidade de Carpina e a condução se dava devido à questão de medo, né? Esse crime que é imputado, na verdade, como eles são adolescentes, é tratado a situação como uma situação análoga a determinado crime, que no caso é o crime de terrorismo. Então, esses quatro adolescentes, de acordo com informações da polícia, sendo um de 15 anos de idade, outro de 14 anos de idade, um outro de 15 anos de idade e outro de 14. Então, são dois adolescentes com 14 anos e dois adolescentes com 15 anos. Eles foram conduzidos aqui para a Delegacia. Eles são alunos de uma escola da Rede Estadual de Ensino aqui da cidade de Carpina e lá nessa escola havia diálogos que foi flagrado em um dos aparelhos celulares de um desses adolescentes, um dos de 15 anos de idade, que estava exatamente falando de cometer um homicídio, estava tratando com pessoas de uma outra escola da Rede Municipal de Ensino, da área central aqui de Carpina, de que iria fazer uma visita, forçando uma suposta visita a essa escola, marcada para o dia 20 de abril. Então, de acordo com essas informações recebidas pela polícia, ao checar todas essas informações, foi flagrado no aparelho de um deles e um deles foi conduzido inicialmente aqui para a Delegacia. Na análise, na apuração, no diálogo com esse adolescente, foi descoberta a participação de outros três adolescentes. Todos foram conduzidos aqui para a Delegacia de Carpina, inclusive contando com a presença do Conselho Tutelar para fazer todo o levantamento e dar também todo o apoio em relação a essa ocorrência. Os adolescentes foram ouvidos, foi caracterizado o procedimento a ser análogo ao crime de terrorismo e esses adolescentes agora têm esses procedimentos encaminhados ao Ministério Público. Eles foram ouvidos, juntamente com seus pais, foram liberados em seguida aqui da Delegacia. Legenda Adriana Zanotto